Essa é a sessão de acupuntura da Mel e de práticas integrativas cientificamente comprovadas. A Mel já é uma senhorinha, tem problema de coluna e displasia cósmica femoral. Reabilitamos ela há alguns anos atrás, mas sem as manutenções devidas, agora ela cursou na parestesia de membros posteriori novamente. Falamos rapidamente também sobre a visão de acupuntura que alguns profissionais ainda possuem, fisioterapia, massagem e etc. da Mel, tendo uma ótima resposta já na primeira sessão de acupuntura e melhorando ainda mais após a segunda e a terceira sessão. Sou Julia Coelho, especializada há 11 anos em acupuntura, laser terapia e práticas integrativas e complementares comprovadas cientificamente em pessoas e animais. Venha conhecer o meu trabalho. No canal do YouTube, tem muito mais dicas para ajudar a sua saúde e do seu bichinho de estimação. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. A acupuntura, portanto, é uma neuromodulação, uma modulação do sistema nervoso central. Estimulando corretamente os acupuntos, os pontos de acupuntura, fazemos um feedback, uma estimulação direta ao sistema nervoso central para que ele secrete as substâncias endógenas que cada ser tem dentro de si. Substâncias essas como opióides endógenos para controle de dor, substâncias anti-inflamatórias para o controle de inflamação, interleucinas para aumento da imunidade, serotonina, dopamina e endorfina para o relaxamento, alegria e anti-estresse e o estímulo neural, neuromotor, para o processo de reabilitação. A acupuntura, um tratamento para bem-estar, qualidade de vida e saúde. Diminuindo o uso exacerbado e contínuo de medicamentos, além da diminuição das recorrências cirúrgicas e anestésicas. Laser acupuntura, fisioterapia, massoterapia, práticas integrativas científicas.